... do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro da Educação, Sr. Ministro do Trabalho, Srs. e Srs. Deputados, a educação de adultos, a formação profissional, o reconhecimento, a validação e a certificação de competências são certamente uma questão de qualificação, mas são uma questão mais vasta de democracia, de justiça social, de justiça cognitiva, democracia também no acesso à cultura. E uma estratégia integrada de formação profissional, de qualificação de adultos, como aqui hoje vem sendo discutida, precisa da cooperação das escolas, da cooperação das instituições do ensino superior, mas precisa também de outras instituições, entre as quais uma instituição-chave, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu penso que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem de deixar de ser uma entidade gestora do número de desempregados, aliás, com práticas absolutamente inúteis, como as apresentações quinzenais, cuja desadequação o provedor de justiça veio reconhecer esta semana, para passar a ser verdadeiramente uma instituição, uma entidade de qualificação dos portugueses e das portuguesas. E, para isso, nós precisamos de pôr fim ao estrangulamento que existe no IFP e que põe em causa a credibilidade no cumprimento da sua missão, precisamos que a formação proposta tenha sentido e precisávamos que as unidades orgânicas locais do IFP tivessem mais autonomia para fazer o estudo, o levantamento das necessidades de qualificação e propor planos de qualificação, ofertas formativas que tenham sentido, que tenham pertinência, que tenham ligação com a realidade. Do que nós não precisamos, e penso que estaremos de acordo sobre isso, do que nós não precisamos é da instrumentalização da formação para camuflar números do desemprego, como o PSD e o CDS fizeram tão eximiamente ao longo dos últimos anos. Do que nós não precisamos, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do que nós não precisamos é de formações patetas, como algumas, que eu vou-lhe dar um exemplo de uma a que eu assisti, que era sobre a criação do seu próprio emprego e em que se propunha uma formação financiada pelo IFP, em que se propunha um formador genial, propunha revelar a fórmula do sucesso para encontrarmos o nosso próprio emprego. MET ao quadrado, o que era o MET ao quadrado, mexam esse traseiro ao quadrado, dizia o formador, para uma plateia de desempregados. Disso, nós não precisamos desse empreendedorismo pateta do que o PSD tanto gosta. Nós não precisamos, Sra. Ministro, Sra. Deputada de Estado, não precisamos de estágios que não deem origem a emprego, não precisamos de medidas ocupacionais que sejam trabalhos forçados. E é verdade que com o anterior Governo, a formação profissional, a formação profissional, o sistema de formação profissional, dos programas de formação profissional, foram um exemplo da precariedade promovida pelo Estado. No IFP, milhares de formadores, de técnicos de orientação, de reconhecimento e validação de competências, de conselheiros de orientação profissional, estão a falsos recibos verdes. Milhares de pessoas que têm que trabalhar no Instituto, que têm um horário, que emitem certificados, que têm horários completos, que são inclusivamente interlocutores institucionais, com a CPCJ ou com o IDT, e que nunca tiveram um contrato de trabalho, que estiveram sempre a recibos verdes, ou que foram obrigados a constituir-se como uma empresa. E nós precisamos de pôr fim a isto. E por isso, Sr. Ministro, o que eu queria dizer-lhe a proposta, a pergunta e o apelo que eu queria lançar-lhe, é que no âmbito deste plano de qualificação, no âmbito deste programa qualifica, que nós possamos fazer com que estes programas sejam exemplares do ponto de vista do emprego, ou seja, que tenham concursos para a contratação dos formadores e que não os contratemos a recibos verdes, que se regularizem as situações dos falsos recibos verdes e com as entidades de formação privadas, que elas também vivem à custa dos fundos europeus e dos financiamentos do Estado, que não seja aceito o recibo verde como uma empresa elegível. em termos da contratação de pessoal. Defender a qualificação é defender também a qualidade do emprego e das relações laborais que temos.